Tem um ditado que diz assim, matar o homem o salvará de ter que ter paciência e tolerância. Essas palavras entraram em ação por causa dos profissionais reunidos aqui neste salão. Por que você e a Jayon não viajaram neste verão? Matar tornou-se um negócio global e conquistamos o respeito. Ah, é que eu tive que viajar a trabalho. Eu vi na sua bolsa a sua arma. Vou me aposentar depois que meu contrato acabou. É melhor a senhora falar a verdade pra ele ou ele vai te matar. A maneira mais fácil de resolver um problema é se livrando dele. Vou ser morta pelo dinheiro? Prontas? Já? Se ninguém souber, então não aconteceu. Não aconteceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri